ah mano que tá no tempo sem gravar aqui desaprendi a gravar vídeo que merda em boas pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo para vocês ainda já vai deixando aquele like e subscrever no canal acionar aqui o sino das notificações para não perder vídeos aqui no canal TJ bom há bom tempo que eu não gravo vídeo cerca de três quatro meses e merda desculpa imensamente pessoal passei por um momento e ah tava passei por um momento mesmo que eu tava tava numa bad incrível que não é incrível uma bad chata tava meio na depressa tava meio depressivo tá me deu um bloqueio mental tava meio e a minhas coisas não tava a andar não tava a dar certo como eu queria então acabei de me distanciar de várias coisas acabei de me distanciar de vocês do YouTube da internet em si mas não saí do WhatsApp teve gente que conversava comigo e e ah tamo aqui de volta o importante é isso que eu tô bem tô bem muita gente ficou preocupada comigo mas tô bem tô bem ah sem mimimim vou fazer uma live dentro em breve se pá hoje não sei quando mas vamos fazer uma live trocar mais uma ideia com vocês sobre como eu porque que eu tava assim porque e acabei ficando longe do YouTube ok então vamos lá vou voltar a gravar vídeos e não sei tô pensando em gravar um vídeo aqui que é do canal de hoje no mundo militar só para dar aquele pique aí e você vou abrindo sugestões deixa sugestão aí nos comentários aí dos próximos vídeos então porque provavelmente os próximos vídeos vão ver sobre as pessoas fazer sugestões desse vídeo aqui então comenta bastante aí que mano estra lá no like que vai dar bom vamos a bater 200 likes nesse vídeo aqui a gente vai dando like nesse vídeo aqui mano amanhã eu prometo para de amanhã depois desse vídeo a partir da manhã vídeos todo santo dia ok Bora lá vamos dirigir a Engenharia Militar Brasileira para quem não sabe a Engenharia Militar é meio que é como se fosse fazer um curso de engenharia qualquer como fazer eletrotécnica a engenharia civil e tudo mais mas na no mundo militar exige esses engenheiros para em tempo de paz o tempo de guerra eles exercem a função como engenhar como exemplo como em tempo de paz ele exerce várias funções como construir estradas identificar estradas construir pontos várias outras coisas os engenheiros militares fazem tempo de guerra eles constroem estradas também fazem o mesmo processo mas já com uma pressão maior né então vamos ver como a engenharia brasileira neste vídeo aqui deixa o like aí subscreva-se no canal aciona aquele sininho da notificação para não perder vídeos aqui no canal até você tava com saudade também tava com muita saudade de gravar esse vídeo vamos que vamos ver esse vídeo aqui bom o vídeo tá aqui no canal no mundo hoje no mundo militar colocar aquele fone básico já já deixa um like aí eu vou deixar o vídeo também na descrição do vídeo aí quem quiser dar aquela olhada sem a minha cara sem os meus comentários vai lá boa três dois um vamos ver esse vídeo aqui espero que gostam bora que bora caros amigos bem-vindos a mais um episódio aí o pessoal não se esqueçam de deixar os seus comentários lá vocês comentar a fazer sugestões dos próximos vídeos ok o de hoje no mundo militar um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais neste vídeo em homenagem ao dia da arma de engenharia falaremos sobre a engenharia militar brasileira até o século 3 antes de cristo os exércitos costumavam se preocupar apenas com o aspecto do combate nas suas ações militares já que em geral essas ações eram de curta duração e concentradas em regiões próximas mas isso começou a mudar com a ascensão de roma como potência militar dominante no mediterrâneo na europa central e no norte da áfrica ao contrário da maioria das outras potências da época os romanos costumavam combater em regiões distantes do seu território e com freqüência em regiões desconhecidas e de muitos romanos revolucionaram muito a engenharia em geral mesmo as construções dos romanos tudo mais revolucionou o mundo mesmo na época antes de cristo os caras já estavam tipo como fazendo construções incríveis fazendo coisas que proceder o momento do mundo inteiro acabou se espelhando nos romanos então os caras são bravos difícil acesso quando uma legião romana iniciava uma campanha militar não sabiam quantos rios ou desfiladeiros teriam que atravessar não sabiam a extensão dos desertos ou a altura das montanhas que teriam que cruzar todos esses obstáculos naturais ao avanço de roma teriam que ser vencidos no preciso momento em que eram encontrados levando os romanos a desenvolverem pela primeira vez na história a chamada engenharia militar e foi também as mãos dos romanos que a engenharia militar foi dividida em duas vertentes a engenharia de construção e a engenharia de combate foi graças a engenharia de construção que julho césar no ano de 55 antes de cristo construiu uma impressionante ponte sobre o rio reno com o comprimento estimado em mais de 300 metros uma largura de 9 metros e passando por trechos com uma profundidade de quase 10 metros construíram cara era brabo em uma área tão remota cercados por inimigos por todos os lados mostrou ao mundo que nada poderia parar depois o mais incrível do canal hoje no mundo militar eu curto por causa do que o cara quando antes de contar a história de um lugar o cara se aprofunda mais a sobre o assunto e acaba agregando mais conhecimento eu particularmente achei que íamos simplesmente só reagir ao engenharia do excesso brasileiro mas estou tendo uma aula de história aqui com ele então isso é bem incrível do canal no mundo militar super recomendo para vocês que gostam desse tipo de vídeo link na descrição do vídeo e deixe a sugestão de aí dos próximos vídeos ok então vamos continuar com o vídeo aqui já é nóis anso de roma a engenharia militar romana inspirou os grandes impérios e as grandes nações que se seguiram todos passaram a saber que tão importante como ter um exército bem armado era ter uma engenharia militar eficiente e capaz regra geral um exército raramente pode escolher o local do combate e com frequência é obrigado a deslocar equipamentos pesados por terrenos difíceis como ficou bem evidente durante a segunda guerra mundial um conflito marcado pela grande mecanização das forças envolvidas esse elevado nível de mecanização era bom por um lado já que aumentava a velocidade de deslocação das forças terrestres mas por outro lado era mal já que exigia pontes robustas para permitir o trânsito de blindados e tão importante como isso para permitir o trânsito das longas e intermináveis filas de caminhões transportando suprimentos para a linha da frente e foi na segunda guerra mundial marcada também pela velocidade que a engenharia militar novamente se destacou construindo e reparando pontes debaixo de intenso fogo inimigo e permitindo o desembarque de milhares de soldados e de toneladas de suprimentos em praias com nenhum tipo de infraestrutura portuária a história da engenharia militar no Brasil é bem antiga e começou com a necessidade urgente da coroa portuguesa defender tão ampla costa o que levou à construção de grandes posições defensivas em áreas inóspitas e com frequência de difícil acesso mas foi em 1792 que a engenharia militar se consolidou no Brasil com a criação da real academia de artilharia fortificação e desenho com a instalação no país em 1808 do real corpo de engenheiros que vieram acompanhando a família real portuguesa com o Brasil se destacando em 1866 com a sua engenharia militar durante a guerra da tríplice aliança quando o tenente coronel Vila Granca Brita nós fizemos um vídeo sobre essa guerra da tríplice aliança realizou a transposição do rio Paraná desembarcando o seu batalhão de 900 homens em uma ilha em frente ao forte inimigo apanhando os paraguaios completamente desprevenidos após vencer o inimigo foi mais incrível essa parada de tipo tirar um rio de uma posição para outra uma parada das antigas né de agora essa cara foi da tríplice aliança foi uma guerra antiga de matar 1900 e tal e tipo até agora os caras ainda fazem sabe coisa de trocar de posição nem sei qual é transplantar eu acho que não é muito correto dizer isso mas deixe nos comentários talvez eu tenha uma aula de português aqui o tenente coronel Vila Gran foi atingido por estilhaços de uma granada enquanto redigia o relatório da batalha morrendo às 14 horas do dia 10 de abril de 1866 uma data que ficaria marcada como o dia da arma de engenharia do exército brasileiro pela sua contribuição a engenharia militar brasileira o tenente coronel que recebeu o título de patrono da arma de engenharia a engenharia militar brasileira é de longe a maior mais moderna e bem equipada arma de engenharia da américa latina algo muito importante tendo em vista a dimensão ea difícil geografia do nosso país o brasil forma os seus engenheiros militares no tradicional e prestigiado instituto militar de engenharia o ime um centro de excelência de referência internacional com quase 230 anos de tradição o ime tem um dos processos seletivos mais exigentes do brasil tanto a nível da relação candidato vaga quanto pelo nível de dificuldade das provas com os militares formados nesse instituto ficando aptos para exercer as suas funções tanto na vertente de construção como na de combate a engenharia militar de combate tem a missão de facilitar o avanço das tropas o que a própria falção de obstáculos montados pelo inimigo responsável também por atrapalhar a mobilidade do adversário impedindo ou ao menos atrasando o avanço ou recuo do inimigo a engenharia militar brasileira de construção se destaca na realização de grandes obras civis como a pavimentação de estradas a construção de pontes ferrovias e represas obras de infraestrutura que como podem bem imaginar podem ser muito úteis também em tempos de guerra aqui aqui quer na paz, quer na guerra, quer paz e a linha, cultura sobre o ser em nossa história há sempre presente, morre e as outras armas todas as vitórias o nome limita é o nosso sempre lá, audaz na guerra ao enfrentar a morte na parte do trabalho sem pensar pioneira brava de um Brasil mais forte castelo lendário da armas de burguesa que a tropa os tenta desfilar com valhadia é o estudo de luta é o brazão da grandeza e da glória se tudo pode a defesa e é o esteio do Brasil a engenharia mas se aos erros são mudas que é perigo mantém só que o seu corpo aprendi eu aprendi para o ataque de um perigo muitas vezes vamos eu prender dança fortes e estradas trabalha em luta suas glórias ressuscita com a ventura no campo de batalha as tradições de milagros que abritam mas é o lendário da armas de burguesa que a tropa os tenta desfilar com valhadia é o estudo de luta é a brazão da grandeza e da glória se muda a defesa e é o esteio do Brasil a engenharia caraca mano esse é o hino da engenharia que top eu não sabia que a engenharia brasileira tinha um hino literalmente eu não sabia que a engenharia brasileira tinha um hino que top mano curti depois termina com a engenharia top top deixe um like aí deixe um comentário deixe um sugestão de vídeo mano não vou comentar bastante nesse vídeo aqui eu espero que abrisse abre os comentários vamos falar sobre isso nos comentários deixa o like aí subscreva-se no canal aciona o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal confessa o sininho das notificações está ativo aí confere porque se pá terá vídeo todos os dias então eu estou a oportunidade de deixar um comentário deixar uma sugestão de um rea se você quer coisa que eu reaja se você quer reaja para tua cidade deixa aqui nos comentários rapaziada lembrando para vocês que o link da minha vaquinha para minha viagem ao Brasil está na descrição do vídeo se quiser não quiser me ajudar é também se o que vale a intenção compartilhar isso aí e dizer também o seguinte independente da vaquinha para as pessoas que vão falar demais independente da vaquinha a viagem está marcada vai rolar a viagem esse ano se o covid não prejudicar vai rolar a viagem ainda para o ano ok independente da vaquinha vai rolar a viagem ok deixa um like deixa um comentário é nóis até a próxima